Nós vai quietinho, comendo pela esperada Mas respeita nós aí, nós nessa cor de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Falar de mim é bem fácil, não custa nada, a língua é sua Difícil é ser igual a mim, é a verdade nua e crua Vá, cuidado que é seu, eu sou eu, eu sou mais eu Esqueça a minha e vá se lembrar da sua Eu sou da terra, sou do fogo fechadão Da madeira e do cavalo, sou da chuva e do currão Fui projetado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito pedir perdão Eu não me meto, aonde não fui chamado Se tiver incomodado, se arretido ligeiro Falo de novo, que eu sou parada dura Minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro Nós vai quietinho, comendo pela esperada Mas respeita nós aí, nós nessa cor de pancada Se nós é bom, é porque nós...